Não desista do sonho de Deus Vamos repetir Não desista do sonho de Deus Muito bem Nós na caminhada cristã Sabemos que quando nós começamos a vida cristã Muitas das vezes O zelo do começo O sonho do começo São sonhos que pensamos que é para amanhã É para já E ao longo da caminhada cristã Vamos ver que aquela promessa que Deus falou Outra palavra na minha vida Talvez não está a acontecer E vem uma certa Um certo desânimo Uma certa pedra de esperança E que Deus nos falou Mas Deus colocou no meu coração Que Deus quer de novo Renovar em cada um de nós O sonho que Ele mesmo colocou nos nossos corações Porque Deus quer que a crescer se cumpra na sua vida É por isso que Deus quer Ao longo da sua caminhada Tu tem mais um refrigero Mas Tu para e pensa Foi Deus que falou Se Deus que falou Ele vai cumprir Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus No livro de Gênesis Livro de Gênesis Capítulo 37 Eu vou ler só esse capítulo Porque é uma história que nós já conhecemos Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã E nós também Isso como uma palavra nova para nós hoje Eu vou ler Aliás eu peço a alguém que tem uma voz linda Todo mundo tem né De ler Gênesis 37 Do início Até O décimo primeiro Versículo Voluntária Gênesis 37 Do primeiro Ao décimo primeiro Versículo Alguém achou? Eu vou esperar Poder ler Amado 3 Cisla E 2 5 Montando 3 5 6 6 Nah Amém. 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 Sabemos que essa história desde pequenininho, desde a escola dominical, quando éramos crianças, e ainda hoje falamos disso, contamos disso também, e Deus trouxe isso no meu coração para que essa noite eu ministrasse a vida dos irmãos, o sonho de José. Sabemos que José era alguém que tinha sonho, e ele também contava isso aos seus irmãos, contou isso ao seu pai, que na altura que o sonho foi contado, não gostaram muito. Então, a Bíblia diz que os irmãos dele começaram a odiá-lo ainda mais, mas o seu pai, Jacó, guardou isso no seu coração. Eu creio que ele também guardou isso no seu coração. Passou esse tempo, entre 17 anos, por causa do ódio que os seus irmãos tinham, e inveja, porque o pai o amava muito, ele era para o pai o filho querido, e os irmãos tinham inveja daquilo que o pai fazia para ele, e também aquilo que Deus colocou no coração dele, um dia, quando ele foi, para lhe fazer bem. O pai disse, vai ter com os seus irmãos. Ele foi para os fazer bem. Eles pensaram, é agora a oportunidade de eliminar o sonhador. Então, os irmãos dele pensaram, vamos matar. Outro disse, não, vamos, não vamos matar não, vamos pôr num poço que está ali. Puseram ele lá. Depois, o mais velho estava a pensar que quando os irmãos estariam distraídos, ele ia livrar de lá. Mas o outro, tinha já, o Judas tinha já outro pensamento, quando viu que passavam lá Ismaelitas do Midian, ele pensou, não, vamos vender. Venderam ele, sabem muito bem, foi para o Egito. Lá, foi na casa do Potifar também, venderam de novo. E Jacó era alguém que temia a Deus. E onde ele estava, tudo o que ele fazia prosperava. Então, o seu mestre Potifar o colocou sobre a sua casa. Depois, saímos da história que a mulher dele inventou coisas, ele foi parar na prisão. Na prisão também prosperou, foi chefe dos prisioneiros. E lá também, houve um dia que um dos prisioneiros que era copeiro do rei, eram dois, copeiro padrão do rei, tiveram um sonho. Não sabia como interpretar. Ele, interpretou o sonho dele. O que lhe aconteceu? Mas, falou ao copeiro, quando você chegar lá, lembra-se de mim. E ele foi, esqueceu-se dele. E ele ficou um tempo, e depois de dois anos, o faraão teve um sono, não sabia como, nem sabia que ia interpretar aquele sono. Ali, Deus fez o copeiro lembrar de José. Lembrou do José, e chamaram, ele foi, diante do faraão, e interpretou o sono, até que sabemos a história como ficar até agora. O que é que eu ia dizer para nós, nessa noite? José, teve um sonho, que Deus, o próprio, lhe colocou no coração dele. Mas, Deus não lhe contou, o caminho que ele ia percorrer. Deus colocou no coração o sonho. E ponto. Agora, para onde ele ia passar, foi incógnito para ele. E chegou aqui, não foram os inimigos, foram próprios irmãos do José. Os mais velhos, deviam cuidar dele, que era mais novo. Fizeram tudo, o contrário. Eu ponho no lugar do José, naquele poço, depois vendido, o que ele pensou no coração dele? Creio eu, que vinha na mente dele, aquele sonho que Deus lhe deu, mas dizia depois, já estou vindo no país estrangeiro, estou aqui estrangeiro, em uma tela que não é minha, como um escravo. Meu pai, não sei dele, se ele está vivo ou não. Depois, ali também, mais outro golpe, a mentira, a calúnia, foi parar na prisão. Às vezes é fácil, nós lemos essa história. Mas nós entramos na pele do José, nós hoje diríamos, mas deve estar em pecado. Não, já foi escravo, vendido para os irmãos. Ela também disse que não fez. Agora, não, algo está ali, não está muito bem. Mas eu não sei, eu falo a minha opinião. Eu acho que, haveria muito, acho que, penso que, mas ele temia o senhor, mesmo na prisão, e lá também, Deus lhe honrou, na prisão, não foi, não foi da prisão, na prisão, quer dizer, lá também, prisioneiro, mas mesmo assim, Deus lhe honrou lá. Chegou numa altura, que Deus, quer dizer, tirar de lá. Deus usou, o copeiro do faraó, para lhe tirar de lá. Ele, sabemos que ele foi no trono, e depois disso, o que ele disse, a seu pai, a seus irmãos, que Deus lhe deu, se cumpriu. Gênesis 43, 26 a 29, nos mostra, que os seus irmãos, vieram se postrar, diante dele. Eu estou a passar, por alto, por alto, essa história, porque nós saímos desse decor, os seus irmãos, vieram se postar, diante dele. E ele, não olhou, que foram eles, que fizeram isso. Ah, eu vou me vingar agora. Ele tinha toda a chance do mundo, para se vingar, matar, cortar a pedaço. Um dia, um dedo, amanhã, um pé, outro joelho, mas ele, ele não se vingou. Pelo contrário, abençoou ele. É fácil de ler. Não sei se seria, se eu fosse você, no lugar do Jesus, o que você faria? Naquela altura ali, errar, olha por olho, quer dizer, não, ele quisera me matar, agora está na minha irmã, ai pá, corta um pedacinho, um por um por dia, mas ele, ele não fez isso. Por quê? Durante o tempo, que ele viveu, entre aspas, fora do sonho, que Deus lhe deu, Jacó, José, sempre, procurou, agradar a Deus. era alguém que queria, uma vida que agradasse a Deus. José amava a Deus, se lembrava do seu pai Jacó, que dava olha, sabe, o seu bisavô, Abraão, ele encontrou com Deus, ele falou assim, tudo que ele contava, ele guardava, que havia um Deus. O sonho que ele teve, era um sonho real, que ele viveu aquilo. Então, ele teve esse sonho, na sua mente, dia após dia. Quando estava naquela, naquela, naquela prisão, ele dizia sempre, não, Deus me mostrou, que eu vou ser grande. Deus me mostrou, que você, ele é o vosso que vou, diante de mim. Então, ele foi, disse não, mas Deus também trabalha, na população dele. O José deixou Deus, trabalhar nele. Porque as vezes, Deus trabalha em nós, nós não queremos. Porque não é fácil, ver um país que está na fome, agora o que te venderam, está à frente de ti. Eu não sei, se eu agiria assim. Não sei, irmão. Ele iria, não, mas primeiro, vamos na prisão, sofrer um mês, depois, quem for, precisa do caso dele. Às vezes mais, não dizer, não, pois a minha é meu, pronto. E tu, sim, tu, Judas, não. Mas ele, não, se vingou. Ele, perdoou, os seus irmãos. Ele, os abençoou. Ele, abençoou a casa do seu pai. E saímos, a história que Deus também, abençoou a vida dele. Eu quero dizer para os irmãos, o Deus de José, é o nosso Deus. Ação na sua vida, que Deus colocou, só tu sabe. Às vezes nós contamos para alguém, a vergonha por hoje mesmo. Para dizer, o que você sonhou? Eu acho que anda muito, é muito Deus na vida dele, passa coisa estranha. Mas não, você sabe, o sonho, que Deus, colocou no seu coração. Mas diz que Deus tem um sonho, tem uns pensamentos, para nos fazer o bem, e não o mal. Deus quer nos ver próspero na terra. Deus quer nos ver viver em paz, em saúde. E o nosso sonho, por soar, não sei, se é um filho, se são dois filhos, se é uma casa de três andares, não sei qual é o seu sonho, nessa terra ainda, como ser humano. Mas teus sonhos, são os sonhos que estão, que Deus colocou no teu coração. não desista dele. Haja o que houver, não vem para a cidade não. José tinha, quando Deus deu esse sonho, se cumpriu, ele tinha 30 anos. Saímos também na Bíblia, o caso de Abraão, Deus chamou, tem que ser, meio maluco, para tu ouvir um Deus, que ninguém conhece, já a tua nação, pega na sua esposa, nos seus servos, e ir para onde? Não sei. Vão te dizer, Astrid, senta aí. Você vai aonde, Jesus com a glória, Deus me falou, numa terra, mas qual é terra? Não, tu sabes. Abraão não tinha Bíblia para ler, para ir se fazer na fé, porque tinha Bíblia, não tinha Bíblia para ler. Só tinha nele, convicções de Deus, que Deus lhe falou, para ele ir, errar fácil, dizer assim, olha mulher, como nós fazemos muitos imigrantes, eu vou, vou ver o terreno, construir a nossa casinha, e eu vou te buscar. Não, ele pegou, Deus falou com Abraão, sai, está em singular, sai da tua parentela, erra para ele sair, está falando com ele sozinho, mas ele aumentou, saímos da minha parentela, pegou ovelha, vaca e todo mundo, sério, vamos embora, mas ele foi com a fé em Deus, esperava uma promessa de Deus na sua vida, é que era um filho, que nunca chegava, não sei quem é o seu filho, não sei, se espera uma paz, se espera um filho, se espera uma promessa de Deus na sua vida, será neto, bisneto, e trineto, e, e, não sei, mas ele esperava um filho, foi Deus que prometeu a Abraão um filho, mas ele teve que esperar, o tempo que Deus quis, para que ele possa chegar, a ver, Isaac, ele ainda foi para Ismael, mas não era por ali, e ele chegou, esperou, 25 anos, pelo amor de Deus, mas não tinha Bíblia, eu repito de novo, não tinha igreja, para ir, e os irmãos da A, irmã, tem a fé em Deus, Deus é contigo, não tinha igreja, não tinha Bíblia, para ler, para se fazer na fé, não, só tinha uma voz, que só ele, ele entendia, essa voz, mas essa voz, era tão gravada, era tão forte, tão real, que dizia, foi Deus que me falou, e ele marchou, ele acreditou, até que um dia, Deus lhe deu Isaac, eu não sei, quanto tempo tu espera, para a tua benção, eu não sei, quanto tempo tu, espera para a tua benção, que, aquele sonho, que só tu sabe, que é a sonho que não contamos nos outros, outros que não, se contar esse, para dizer, hum, hum, irmã, desisto, então eu não conto para ninguém, eu sou, eu sou o meu, quanto tempo tu espera por isso, eu não sei, o que eu sei, se o teu sono, foi Deus que deu aquele sono no teu coração, então, creia que Deus, ele é capaz, de cumprir, esse sonho, como ele é fevereiro do José, ele também quer que você, aprenda esse tempo, que tu vai ver, o buraco, o poço, casa do pontifar, a prisão, que tu aprenda, a confiar em Deus, porque, muitos, muitos, irmãos, muitas pessoas, já cansaram, fala, olha, olha irmão, sabe o que Deus quiser, se eu for viver na rua, numa baraca, o que Deus quiser, tudo é a mão de Deus, não, Deus quer que tu saiba, do fundo da sua alma, o que a palavra de Deus, diz sobre a sua vida, e pega nele para você, eu leio a Bíblia, como se fosse para mim, eu procuro a Bíblia, para mim, não é para Josué, nem para Glória, para mim primeiro, e eu pego toda a Bíblia, eu disse, a Bíblia começa de Gênesis, Apocalipse, o que Deus falou, Ele vai cumprir, irmão, não é fácil, você planear uma coisa, sair tudo furado, você planeia ou não, eu vou andar assim, fazer 10 passos, vou encontrar o ouro, você anda 50 milímetros, tu não encontra nada, você desiste, você fala, não, pronto, se Deus falou, se Deus falou, porque é tão difícil, eu uma vez estava a orar a Deus, Deus, tu me falaste isso, aquilo, aquilo, mas, desde a África, que tu ia fazer isso na minha vida, e agora, e Deus, Deus, Deus me levou no filme, do povo de Israel, quem foi, que falou para Moisés, tirar o povo de Egípcio, para Canaão, quem foi que falou, foi Deus, não foi um homem, foi Deus, que falou para Moisés, tirar o povo, leva para lá, parecia fácil, tira ele para daqui, ou levamos lá no monte, ou levamos lá, orar nosso Deus, e dali, nós fugimos de Faraão, vamos embora, um, irmão, 40 anos, mas, Deus é que falou, sabemos muito bem, o povo murmurou, o povo pecou, José murmurou onde? também esperou, Abraão, Gênesis 17, 17, ele até riu-se, porque muitos de nós sabemos que Sara riu, Abraão também riu-se, quando Deus falou com Abraão, Gênesis 17, antes de falar com Sara, Deus falou, Abraão, Gênesis 17, 17, Abraão postou-se o rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo, poderá um homem, de 100 anos de idade, gerar um filho, poderá Sara, dar a luz, aos 90 anos, Abraão, o pai da fé, riu-se, será? Riu-se, não, Sara riu-se depois na tenda, mas não riu-se Abraão, mas o que Deus falou está falado, o que Deus falou está falado, não importa, estava no poço, não importa as calunhas, as mentiras do diabo na sua vida, as prisões, você vai chegar lá, porque quem falou foi Deus, não foi um homem não, e Deus me mostrava, naquela altura de oração, o povo de Israel, Deus me falou, astrido, fui eu, que tirei Moisés, lá no deserto, e enviei ele, junto ao faraão, para aliviar o povo da escravidão, fui eu que falei, 40 anos, no deserto, uns murmuraram, outros não sei o que fizeram, outros caíram, a terra abriu, foi outro, morreu, não sei o que, olha, morreram, mas, dois, Caleb, Josué, chegaram ao Cana, eles me falaram, não chegou lá, chegaram lá, tiveram que voltar de novo, para entrar em Cana, mas, Deus que falou, tem que ser mais fácil, não foi, Deus falou, até aqui eu te dou, então se Deus me dá, por que mais tem a ver com os amores, que estavam lá naquela terra? Deus deu, era fácil Deus falar assim, ou ela vai ter uma terra vazia, sem ninguém, entra lá e toma posse, não, tiveram que lutar, para alcançar a promessa, eu sei, que Cristo, já lutou, já venceu, para nós, mas isso, não quer dizer, para você ficar passivo, Deus já ganhou para mim, eu descanso no Senhor, não faço nada, não leio a palavra, no ouro, vou culto, quando me apetece, e eu culto, e pronto, se Deus falou, não é? Muitos estão a morrer, cristã, com promessa, sem ver a promessa, porque acham, que era a maneira deles, que eles querem, a maneira de Deus, e Deus nos dá, na sua palavra, a maneira, de chegar, na sua promessa, uma, eu estudar a palavra dele, a Bíblia, Jesus Cristo, no deserto, foi tentado, com Satanás, com a Bíblia, o diabo, também usa a Bíblia, para parar o teu sonho, porque tu não sabe, aquele versículo, como deve ser, ele tira vírgula, põe dois pontos, e muda tudo, e tu crê naquilo, então estávamos em África, eu lembro, estávamos em África, uma irmã está namorada, com uma irmã na igreja, namora o mesmo mundano, e faz chamar a irmã, com o irmão, irmã, vocês não podem andar em pecado, porque isso não é bíblico, a irmã respondeu, Deus disse, amai-vos uns aos outros, eu não fui no mundo, eu fico dentro da igreja, pastor, então amai-vos uns aos outros, é bíblia ou não? pronto, e o irmão estava amar, um dos dentro da igreja também, quer dizer o que? a irmã, então é por toda maneira, na ignorância dela, porque ela não sabe, não fazer de propósito, para ela, porque está na bíblia, então tu amar, estamos nos amando, dentro da igreja, não estou ocupado com o ímpio, amém, para trás da cabeça dela, foi difícil, lhe explicar que não é bem assim, e foi um trabalho, foi um bom processo, eu fui passando com ele, deu tempo para eles, entender que não era assim, até que ele pensou, ah, afinal, isso então, ah, isso aqui é fornicação, ah, é por isso, ah, mas foi depois, primeiro, a irmã com irmão, amarra-se uns aos outros, dentro da igreja, e também muitos de nós, quando estamos na nossa palavra de Deus, então faz isso, dá-te um versículo bíblico, mas é torto, você pega naquilo, e você anda como você quer, até perde, o teu sonho que Deus te deu, e desiste do teu sonho, mas Deus, quer que nós tenhamos, a palavra de Deus, abundantemente em nós, saber que não, o que Deus me falou, Ele vai cumprir, quando tu espera da promessa, eu vou ler a palavra, declarar a palavra de Deus na minha vida, declarar, essa vez eu pareço uma maluca, eu ando na estrada, acho que ele olha para mim assim, essa mulher não está boa, eu olho no carro, eu falo sozinha, e depois eu falo assim, adi, amém, acho que eu vou ficar, não, eu tenho que calmar, porque chega num ponto, não quer saber mais de nada, eu e Deus, porque, quando nós olhamos para hoje, para essa luta, que não é nossa, às vezes pensamos que, ah, isso ali, é normal, é fácil, mas quando somos nós, passamos por aquilo, fica diferente, e Deus tem bem na posição, que, ou tu tens fé, para caminhar, ou tu entras em depressão, chegamos na minha vida, que é passando luta, eu vi, ou Deus me ajuda, ou eu, não vou conseguir, e vi aquela ansiedade no teu coração, ai, que saiba de ti agora, e Deus falou, será que Deus falou mesmo, aquela imensa, para você ver uma verdade na minha vida, será que para você, foi de mentira, não, eu devo ver com tudo na tua mente, para te bombardear, eu falei, não importa, se Deus falou, vai se cumprir, eu vou continuar, acreditar em Deus, a caminhar com o Senhor, eu falei com Deus, mesmo que eu não vejo, amanhã, tudo para passar na minha vida, eu morrer com fé, eu vou continuar a crer, que Ele vai fazer, e morrer, sem ver nada, não vou viver sem fé na minha vida, eu decido na minha vida, eu vou viver com fé, haja o que eu ver, porque eu quero que os meus filhos, que me conhecem melhor do que vocês, quando a mãe fica estressada, fica maluca, elas veem, mas que veem em mim, uma mulher que tem fé em Deus, que continua a marchar, acreditar, até que eu vou morrer na minha mãe, não é uma mulher corajosa, é uma mulher de fé, ele tinha fé, ele amava o Senhor, e morreu, eu espero, ver que Deus promete na minha vida, que o povo de Deus, cada um de nós, para e pense, naquele sonho, que você, achou melhor esquecer, olha, acho que já tem quase 100 anos, mas um filho, 90 anos, Sara, essa altura, menopausa, se fosse hoje, Sara, ia fazer aborto, da madame, cadete de risco, 90 anos, é San Ciel, e volta, tudo, vão lhe seguir atrás, mas Sara, não teve, assistência médica, não teve, parteira, enfermeira assim, para seguir ela, não, foi Deus que lhe falou, e na hora certa, Isaac nasceu, o que Deus te falou, os meios, são dele, e uma parada, imagina como vai ser, não vai chegar lá, não vai chegar lá, o sonho era do José, o percurso, ele não sabia, acredite, Deus falou, está falado, aí eu me disse que Deus, eu quero, também falar um pouco, de um homem, que nós gostamos muito bem, no livro de João, capítulo 5, que era paralítico, e estava à espera, perto do tanque, piscina, de Bethesda, a sua cura, esse homem, esperou, 38 anos, irmã, antes de Cristo nascer, já estava lá, irmã, aquele homem, eu entro na cena daquele homem, hoje eu vejo, aquele homem, via todo mundo, acho que já é conhecido, oh João, estás aí ainda? Oh estou, todo mundo ia lá ser curado, ele estava lá, aí me mostra, João 5, que ele falou assim com Jesus, que ele perguntou se queria ser curado, ele respondeu, quando, o anjo agitava a água, quando eu vou para entrar, alguém entra primeiro, quer dizer, ele tentava, ele não era preguiçoso, não, ele tentava, mas o homem recusou-se, a voltar para casa, sem ser curado, ele disse, moro aqui, mas vou tentar, vemos ali, o anjo, ele lá, tenta, nada, já foi outro à frente dele, irmã, 38 anos, antes de Cristo nascer, já estava lá, mas determinado, daqui sai, só com a minha cura, Deus procura, homens e mulheres, determinados a dizer, o que Deus me falou, vai se cumprir, mesmo com 100 anos, Deus vai tapar o banco da minha cova, vai aumentar mais a idade da minha vida, mas eu vou ver, o que Deus me falou, só para esse, que Deus, um dia, vai parar nos seus caminhos, a dizer, quer ser curado, aí falamos assim, mas esse homem também, eu faço isso, eu sim, quero ser curado, mas a Iba nos mostra, que esse homem, não sabia, que aquele era Jesus, ele não sabia, só depois, você lê, João 5, 1 a 15, vai ver isso, ele viu um homem, como todo mundo passava lá, todo mundo, egoísta, quando eu pensar nele, eu sou curada, fui, porque eu acho, 38 anos, naquele tanque, já era conhecido aquele homem, são 38 anos, vinha para me ser curado, ele não, vinha fazendo coisa, ele não, ficou sempre lá, mas ninguém pensou, olha, vamos combinar, vamos pegar no homem, e mandar no tanque, ninguém pensou nisso, quando ele viu alguém, a esposa perguntar para ele, se quer ser curado, disse assim, aqui vou tentar, me vender, se ele me comprar, já para me pôr, é bom, disse, eu estou aqui, quando tento, explicar Jesus Cristo, Jesus um dia, estava aí para a festa, para Jerusalém, mas ele parou, só para aquele homem, naquele sítio, havia enfermo, havia coxo, mas a Bíblia, só foi daquele homem, que foi curado, depois Jesus Cristo, afafilou, foi embora, mas por que, só ele foi para aquele homem, havia muitos enfermos, chegava a dizer, estou aqui em Cristo, olha, venha aqui todos, sejam curados, ande, não, só foi, para aquele homem, havia algo nele, determinação, que eu não vou, sair daqui, sem a minha benção, e ele determinou, no seu coração, e Cristo, pensou, vou passar lá, e passou, curou aquele, aquele coxo, e ele, depois, andou, e só sobe, depois do templo, que aquele que ele curou, era Jesus, e Cristo, o curou, no sábado, que era de apoio, ele não faz nada, ele quebra aquela lei, e cura aquele homem, Deus usará a maneira, o tempo, o momento, que tu, não imagina, para dar a tua benção, mas determina-se, a não, desistir, pode não ver nada, já tendo, tendo quase, cem anos, aqui ninguém tem essa onda, vamos lá ver, 70, quase, ele me falou isso, 50 anos atrás, aquele domingo, passou algo, do profeta, que quando Deus, lhe chamou, lhe pôs, no seu coração, o país de Moçambique, mas, ele até, então, não tinha ido ainda lá, 40 anos depois, ele vai lhe levar lá, o nosso pastor, é um exemplo, a esse homem, sonho, nós vamos ver ali, Angola tem paz, anos e anos, em guerra, mas Angola tem paz, e tem ido lá, fazer a obra do Senhor, qual é o sono, que Deus te deu, para um pouco, ver aquela gaveta, que você fechou a chave, aquele sono, vai lá dizer, se Deus falou, a José e cumpriu, ele é meu Deus também, eu não vou, ter esse sono na minha vida, não sei, se é casamento feliz, não sei, se é um bom trabalho, não sei, não sei o que que é, mas se Deus, a ti, aqueles sonhos ali, o sono de Deus, não morre, então, meu irmão, meu irmão, para, busca um tempo com Deus, quando tu estiver, no tempo com Deus, alegra a palavra de Deus, a falar com Deus, sem oração, Deus vai trazer, para o teu Espírito Santo, aquele fogo de novo em ti, voltar a sonhar, Deus disse hoje, volta a sonhar, de novo, o sonho foi em meio, que eu te dei, então, volte a sonhar, de novo, que eu posso, todas as coisas, por isso, tu parar no caminho, eu não sei, vida é questão sem fé, não vale nada, sei que é questão sem fé, eu pronto, olha, vou no céu, se eu morrer, pronto, já fui no céu, não, não basta isso, não basta isso, que a sua vida, seja tão boa, tão boa, outra virou, disse, não, eu vejo na Débora, uma vida, não, eu quero saber como ela, eu sou cristã, Deus quer ver, na minha vida, na vida da Isa, na vida da Paula, na vida do Toze, não sei, Deus quer ver, irmão, porque aqui dentro da igreja, você tem fé aqui, todo mundo que grita, aleluia, mas na rua, lá em casa, quando tem dificuldade, lá na prisão, como é que é? Continua, acreditar, que o sonho, que Deus te deu, Ele vai cumprir, na hora certa, é necessário, investir tempo, com Deus, para chegar lá, porque Deus, Ele é, a nossa força, então, busca tempo com Deus, para que Deus renova as suas forças, fala com Deus, fala com Ele, chora, babarra, tudo como tu quiser, eu quero ouro, e eu choro, eu quero saber se você estava lá, eu, eu e Deus, e depois da oração, vem um alívio, vem uma paz, uma comunidade, eu posso tudo, porque o povo da Leste, agora eu posso, deve ser comigo, e vai, mas sem ler a palavra de Deus, sem tempo com Deus, você enfraquece, a bênção está ali, mas há princípio bíblico, para chegar na sua bênção, persever, há uma palavra de Deus, ora, porque através disso, Deus pôs por aí, se todo o espírito, vai ser mais forte, e vai continuar, também pensamos, em orar para os outros, porque às vezes, um está ali, já, não consegue mais, andar, eu vou todo dia, ouvir na televisão, em França, uma matona que faz lá, todos os anos, não sei o que, de lamas, e obstáculos, e não sei o que, mas ali, ninguém fica atrás, ninguém parou no caminho, você parou, todo mundo vai te ajudar, vamos, até chegar na meta, faremos isso, uns aos outros, orem, vamos orar uns para os outros, esqueça um pouco, do teu umbigo, de você, pare um pouco, orar para os outros, se Deus te lembrar, do pastor Ruben, do irmão Carlos, e de uma gênia, do irmão Rosário, para um pouco, e ora para aquela pessoa, porque só ela sabe, as suas lutas, é um sorriso, é um abraço, mas cá dentro, só Deus é que sabe, até como família, é importante, que nós paremos, e pensamos, no meu irmão, na minha irmã, e orar por ele, a oração, é melhor do que dinheiro, é melhor do que abraço, é melhor do que, do que muita coisa, porque a oração, traz, Deus, para aquela pessoa, para a vida dele, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, continuar a caminhar, com Deus, nada, nada, é impossível para Deus, nada, Deus, por todas as coisas, querendo, enfim, uma palavra, a palavra final, que eu vou ler aqui, está no Romano 4, se os irmãos podem ler, e vou ler, Romano 4, Romano 4, 16 até para baixo, e vou ler, portanto, se fala de Abraão, a promessa, vem pela fé, para que seja, de acordo com a graça, seja assim, garantida, a sua descendência, de Abraão, não, após, ao que estão, sob o regime da lei, mas também, aos que têm a fé, que Abraão teve, ele é o pai, de todos nós, como está escrito, é o constituir, pai, de muitas nações, ele é nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creio, o Deus, eu vou ler ali lentamente, 17, a parte final, o Deus, que dá vida, aos mortos, chama a existência, coisa que não existe, como se existisse, o nosso Deus, chama, a existência, coisa que não existe, coisa que não existe, na tua vida, Deus chama a existência, só te pede, para tu ter, fé, acredita, que Deus pode, Deus pode, porque Deus não mente, o que ele fala, ele cumpre, então, creia que Deus, que te chamou, ele é capaz, após, desde que no 18, Abraão, creu, contra a esperança, quer dizer, não havia, o malmente falado, nenhuma esperança, que vai dar certo, mas ele é que, ele é a mesma, a fé, é uma loucura, a fé, parece uma tolice, às vezes, você cresceu, cresceu, o que Deus falou, vai cumprir, que Deus nos ajude, cada um de nós, a entender, o sonho, que Deus nos deu, não são nossos sonhos, são sonhos dele, então, se ele falou, ele vai cumprir, cresceu, o que Deus falou, não importa, as prisões, não importa, o poço, não importa, o dos irmãos, da sua irmã, dos irmãos, não importa, se Deus falou, ele vai cumprir, só que, sem a fé, Hebreus 11, 6, não vai agradar a Deus, tenha sua fé, mesmo aquela com uma siglau, da moçada, tenha fé, que Deus falou isso, ele vai cumprir, Deus falou, ele vai cumprir, Deus falou, ele vai cumprir, às vezes, precisamos confessar, a nossa promessa, parece uma loucura, porque quando Deus, mudou o nome de Abraão, ele não tinha filho nenhum, pai de muitas nações, sem nada, mas ele acreditou nisso, então, querida igreja, hoje, Deus quer falar a nós todos, que volta a acreditar de novo, porque ele é capaz, de cumprir, só que o tempo é dele, a maneira é dele, se ele deu a promessa, olha para ele, que deu a promessa, não murmure, para a caminhada, não baixa as mãos, não larga a toalha, continua, e acredita que Deus, na hora certa, ele vai cumprir, e todos verão, Deus é na sua vida, que Deus nos...